Opa, fala aí pessoal, tudo de base tranquilo aqui, Renato. Hoje trazendo aqui um pouco desse game, que eu acredito que muitos, se não todos já conhecem, que é o RECORD. Esse game é um game do estilo terceira pessoa, de ação e aventura, com elementos de RPG e plataforma. Esse game está disponível para o Xbox One e disponível para o Windows 10. A tempestade está piorando. Precisamos entrar. Eu resolvi trazer um gameplay, ao menos um gameplay desse game, pessoal, porque eu tomei a decisão de não criar uma série dele, não fazer uma série desse jogo. E durante o gameplay eu vou explicar o motivo pelo qual eu resolvi não estar fazendo uma série desse game. Nesse game nós vamos contar com a ajuda de alguns robozinhos que eles são chamados, denominados de Nucleobot. Tem um que é no formato de cachorro, que é o Mech, tem um que é no formato de aranha, que é o Cite, e tem um que é o Danca, que ele simula mais como se fosse um gorila, um macaco. Os nossos Nucleobots, eles têm habilidades distintas. Cada um deles tem um tipo de habilidade, tanto para atacar, quanto para nos ajudar no decorrer do jogo. No caso do Mech, ele tem a ser investida, né? Ajuda bastante. E quando o inimigo está próximo do final da vida, ou aquela barra de life dele, está com aquela risca, a gente está próximo daquela risca, a gente tem a possibilidade de ou destruir o inimigo, né? E isso vai... ele deixar peças deles no chão que a gente vai poder pegar, para estar melhorando os nossos Nucleobots. Ou a gente tem a possibilidade de tentar arrancar o núcleo dele. E com o núcleo, nós vamos poder evoluir, melhorar a defesa, a força, a energia dos nossos Nucleobots. Essa, no caso, pessoal, é uma habilidade distinta do Mech, que só ele pode realizar. Que é para atacar a vamo e encontrar algum item para a gente. A bola de alicerce. Tem um sócio. Aquele, Mech. Esses bichinhos verdinhos são, no caso, umas fontes de energia, que a gente vai encontrar bastante dela pelo jogo. É a última delas. Você reparou nas armações delas, Mech? Estavam todas corroídas. Galera, o Ricor gerou uma grande, mas uma grande expectativa no seu lançamento. Outro robô de célula desaparecido. Eu acredito que... Grande parte disso... Seja... Pelo fato do... Da Microsoft, entre ela, a Nintendo e a Sony... A Microsoft é uma dos que menos tem jogos nesse estilo. E, além do mais, cara, eles informaram que esse jogo... Um das pessoas que estavam fazendo parte do desenvolvimento do jogo... Era um desenvolvedor de Mega Man e um desenvolvedor de Metroid, cara. Dois games que têm milhares e milhares de fãs. Os games são muito fodas, esses dois. Esses não são qualquer game. Então, assim, a galera com isso... Eu acredito que a galera deve ter ficado muito ansiosa... Naquela expectativa, né? E... E acabou que o game lançou e... Algumas coisas não aconteceram muito bem de acordo com o que o pessoal esperava. Né? No decorrer do gameplay, vou mostrar algumas coisas que as pessoas... Mais reclamavam do game, né? Estou tendo leituras muito estranhas da fonte de energia. Pessoal, nesse game também nós temos a possibilidade... De estar concentrando... O tiro... Para soltar um tiro mais forte. Vamos, Mac. A fonte de energia é por aqui. Eu confesso para vocês que... Quando eu iniciei o gameplay nesse jogo... Todos os dias eu ficava com aquilo na cabeça. Cara, esse pessoal é louco. O que aconteceu? Por que o pessoal tanto reclamava desse game? E... E eu acho que vai ser assim com a grande maioria das pessoas. Aquela coisa tem escudo. Talvez um tiro carregado possa dar um fim nela. Mac, olha lá! E tá aí, esse é o nosso primeiro boss do game. Galera, uma das melhores... Ou a melhor vantagem do tiro carregado... É que ele anula um ataque do inimigo. Independente se é chefe ou não. Como vocês podem estar vendo aí no gameplay. Então assim, é muito bom a gente utilizar... É muito vantagioso a gente utilizar esse tiro carregado. Eu acho que vai ter que ser do jeito difícil. Não precisamos chegar ao mundo. Vamos nessa, Mac. Não precisamos despeitar desses It miracles. Não precisamos andar com um였ão. Deixa eu apesar de se dentro desses os tubos. Só sé que a gente vai estragar no inimigo. É muito bom a gente esperar umtro. Deixa eu pegar. Esse aqui é o leit Whosefel's. Aberrame. E você tem um albe doncs! Não precisamos chegar no núcleo de Pik... Não precisamos chegar ao inimigo. Tem um albeo que tehdamos, Funnyvilério! Espe einfach mesmo! Abanhame. Tem um albarrame de Kira. Agora você vai ser um albeiro de Kira! riso do ritmo! No início menos têm um albarrame de Kira. Galera, a animação que eles colocaram, o sentimento, sabe? Cara, parece que o Mech é um cachorro de verdade, cara. É muito foda. E não só o Mech, quanto o City e o Danka. Nossa, a animação ficou incrível dos Nucleobots. Foi muito, muito boa. Consegui. É a fonte de energia que rastreamos? Nunca vi um núcleo assim antes. E você, Mech? Ah, galera, eu estou julgando o game no Windows 10, tá? Ah, vem cá, garoto. E na época que lançou esse game, infelizmente, eu não tive a possibilidade de estar julgando ele. Mas eu vi muitos e muitos gameplay, review, comentários das pessoas. E praticamente na maioria delas, elas estavam julgando no Xbox One. E, assim, infelizmente, aquilo que eles reclamavam no Xbox One, está presente na versão do Windows 10 também. Ah, mas Nucleobots, traidores. Não deixe de chegarem perto da base. Nós temos que utilizar um comando para a gente estar mandando o nosso Nucleobots estar atacando o inimigo. Se a gente não utilizar esse comando, ele não ataca. E eles vão sempre estar aparecendo, assim, os inimigos vão estar sempre aparecendo do nada. Ele não tem, assim, uma certa quantidade de inimigo, não. Toda vez que você voltar no cenário, vai estar aparecendo os inimigos. E a grande maioria deles tem um ataque especial, que nem esse vermelho deu agora. Que é uma investida, onde ele pode deixar você em chama. É claro que ninguém pensou que teriam que dar tanto. Galera, a história desse game é uma história muito bacana, muito boa. E, assim, a história é bem contada. Porque tem sempre vai aparecendo uma pequena CG durante o gameplay, né? E também, essa rocha aqui, pessoal, é um dos locais onde a gente precisa de um certo Nucleobots para a gente interagir com aquilo. E no jogo, a gente vai sempre encontrar essa espécie de disco, com áudio, que vai contar um pouco da história daquilo que está acontecendo no jogo. Cara, isso é muito bacana, porque a gente fica bem inteirado de toda a situação que está acontecendo. E a gente sempre vai ter vários e vários itens escondidos pelo jogo. Baú, item de life, de vida. Os próprios discos de áudio. A jogabilidade dele, do Record, cara, é muito, muito, muito simples. Cara, é muito simples e agradável a jogabilidade. É muito boa. Assim, é aquela coisa, assim, parece que ela chega a ser um pouco mais simples do que você está jogando o Super Mario, quando você está pulando com o personagem. Esse outro local que eu mostrei é um outro local onde você vai precisar de uma habilidade de um certo Nucleobot para você interagir com aquele pedaço. E ali a gente tem, nós temos outro também local que um outro Nucleobot, um outro local onde um outro Nucleobot vai precisar, nós vamos precisar deles para estar interagindo naquele pedaço. E aqui, pessoal, está o primeiro ponto onde a galera reclamou e reclamou e muito. E, infelizmente, eles reclamaram com razão. O load desse jogo, cara, é muito, muito grande o load. É muito demorado, né? E eu vou fazer um corte nesse load aqui agora, para vocês não verem o load todo, mas o load é muito demorado. Galera, tudo nesse jogo funciona através dessa fonte de energia que são esses Nucleos Prismáticos. E a base do jogo toda vai ser essa. A gente vai percorrer pelo mundo de Eden Instante, recolhendo esses Nucleos Prismáticos. Nem parece ter perdido energia. mais trabalho para fazer aqui, mas meu lugar na próxima frota de evacuação está reservado. Te encontro em Eden Instante. Como prometi. Não se preocupe, John. Tudo está indo conforme o plano. Galera, vocês viram aí a reação do Mac, cara? Que foda. Então, olha. A torre da próxima área está desligada. Agora que temos energia, podemos destrancar o portão e ir lá verificar. Mas o relatório diz que a torre está desligada há... 96 anos? Então, por que não acordamos quando o problema começou? Não somos a equipe de manutenção mais próxima? O que houve, pai? Cadê você? E cadê todo mundo? Vamos, Mac. Eu vou consertar você. E depois nós dois consertamos a torre. Galera, a ideia do jogo tem como base terra-formação desse planeta que tem o nome de Eden Distante. Vem até a bancada, Mac. Após um desastre natural que devassou com a terra chamado Tornado Absoluto Dr. Thomas Adam esse aí que nós vimos aí no vídeo agora ele desenvolveu os Nucleobots com o objetivo de fazer essa terra-formação. Infelizmente Joey acorda e vê que nada de... do planejado aconteceu. não foi realizada a terra-formação e ela era uma das pessoas de equipe de manutenção se por acaso acontecesse algum problema ela deveria ter acordado e não acordou. Então, nosso objetivo inicial vai ser descobrir o que aconteceu porque ela não acordou e porque não foi realizada a terra-formação. E aqui, pessoal, nós temos a nossa bancada onde, através dela é possível a gente dar alguns upgrades nos nossos Nucleobots. e aqui é o Danca. Para a gente realizar esses upgrades, pessoal, é necessário a gente conseguir uma espécie de diagrama onde ele mostra para a gente as peças, né? e mostra o que a gente precisa para estar criando aquelas peças, ou seja, a gente vai precisar de mais peças. Vocês lembram que eu comentei que quando a gente mata um inimigo a gente tem a possibilidade de arrancar o seu núcleo ou ficar com as suas peças? Pois é, essas peças aí que a gente consegue tanto matando os inimigos quanto coletando pelo o Eden Distante que a gente utiliza para dar essa espécie de upgrade no Nucleobot. Esses aqui são os núcleos de fusão deles, né? E com esses núcleos nós podemos aumentar o ataque, a defesa e a energia de cada um deles. São nós também temos a possibilidade de estar guardando as peças que nós coletamos no cenário e até mesmo que a gente, quando a gente mata o inimigo, a gente pega né? No caso, a Joely ela, o estoque dela não é inimitado, né? Se você atingir o máximo do estoque dela você não consegue pegar mais os itens no chão. Isso serve para os núcleos quanto para as peças. Ah, e a gente também tem a opção também de dar um upgrade nas peças. Elas são divididas como se fosse bronze, prata e ouro. A gente pode combinar uma peça para a gente fazer uma outra. Ah, tá aí o nosso Danca. Ele tá com a armadura diferente da armadura inicial quando a gente encontra com ele, né? Ah lá, vocês viram que legal a animação dele? Ele é como se simulasse um gorila, né? E no caso do Danca, ele tem a habilidade de estar quebrando rochas, né? O City tem a habilidade de estar subindo em locais onde é que tem uma espécie de esteira. E o Mek tem a de cavar que eu já mostrei para vocês. Galera, só mostrando aqui para vocês essa parte aqui, onde nós temos a opção para a gente estar mudando o núcleo do nosso núcleo bot para um outro núcleo bot com outras habilidades. nós temos essa espécie aqui de robô que é como se fosse um trator. E ele tem a sua habilidade, seu tipo de ataque diferencial. Só mudando aqui para vocês verem Eu coloquei nele o núcleo do Mek E aí o Mek, o corpo dele fica sem núcleo ali parado E se a gente sair e escolher o Mek, ele vai vir nessa forma Olha que legal, cara. Em todos eles, a desenvolvedora teve muito carinho com as animações É muito bacana, muito legal E se por acaso, pessoal, a gente colocar o núcleo de um outro núcleo bot Na armação, a animação não muda Ela só muda a cor Porque no caso do Mek, ele tem a cor azul O Danka tem a cor vermelha E o Sith tem a cor amarela Que são, no caso, as cores que vêm os inimigos do jogo, né? E as cores também que a gente tem Nossa opção de arma também, que eu vou falar mais pra frente E também tem a cor branca também Que no caso, a cor branca já não tem nos nossos núcleo bots Mas a gente tem na nossa opção de arma Que foi a que a gente utilizou inicialmente Galera, uma das coisas que o pessoal reclamou bastante também Em Recore Foi a opção que nós temos De estar levando apenas dois núcleo bots ao sair da nave Dos três, a gente pode levar apenas dois Por que o pessoal ficou puto? Porque os locais onde a gente pode fazer esse tipo de alteração São bem distantes um do outro Então, assim, se você, por exemplo Eu vou sair aqui da nave E... E eu escolhi o City, o Mech Aí eu chego em um determinado local E precisa do Duncan Por exemplo, tem uma pedra que eu preciso do Duncan Pra que tá quebrando ela Cara, eu tô fodido Eu vou ter que voltar Pegar aquele lojo novamente Pra entrar dentro da nave Fazer a alteração Depois sair da nave de novo Esperar aquele lojo de novo E ir até o local Que provavelmente deve ser um local um pouco distante Utilizar o Duncan naquele pedaço E, assim, não fazem muito sentido Porque o nosso núcleo bot Ele... Praticamente, ele teletransporta na nossa frente Então, assim Não tem sentido ele ser obrigado a gente andar Pelo... Pelo Eden Distante Com apenas dois núcleo bots Eles fizeram Foi uma coisa que Tentaram, não sei, talvez Dificultar um pouco o jogo Mas acabou atrapalhando E aqui nós temos as opções de registro Aqueles registros que eu mostrei pra vocês No início do jogo Todos que a gente pega A gente pode estar entrando aqui na opção E escutar novamente o áudio Aqui nessa tela, pessoal Mostra pra gente O leve do nosso núcleo bot E da Joy Aqui nós temos os nossos objetivos É um inventário que eu disse pra vocês Que tem o limite Galera, então Mostrando agora pra vocês Uma das coisas que Me fez, assim, também Ficar bem chateado com o jogo E que outras pessoas também Me reclamarem muito É a questão de bug Que acontece no jogo No meu caso O bug foi um bug Muito, muito chato Na verdade Foi um dos poucos bugs Que aconteceu Mas esse bug O sim só Fez acabar com toda a diversão do jogo E olha isso aí que acontece Vocês estão vendo isso? O frame do jogo Cai totalmente No momento que eu atiro E isso simplesmente Pessoal Aconteceu do nada Do nada Simplesmente do nada Eu estou lá na última fase A gente pode ver ali Na em cima Onde ela mostra o objetivo Que eu preciso encontrar 30 núcleos Prismáticos Eu estou com 25 Eu preciso encontrar 30 Em qualquer coisa Que eu atirar O frame cai totalmente Cara Isso me deixou Muito, muito chateado Entendeu? Tem outras coisas também Que eu vou mostrar Para vocês Eu fiz alterações Nas configurações Para ver se o frame voltava E nada Nada aconteceu Nada mudou Galera Só mostrando aqui Para vocês rapidinho As opções de tiro Que nós temos ali Esse aqui é o tiro carregado Que eu já mostrei Para vocês Esse é o tiro Que ele manda Uma espécie de bolas Que ela não explode E assim que ele toca No objeto Ela cai no chão E depois explode Tem essa Que ela manda um tiro Concentrado Que ele pega Pega vários inimigos De uma vez só E em todas as cores Nós temos Essas mesmas opções De tiro Assim que a gente vai Conseguindo elas No decorrer do jogo A gente pode utilizar Em qualquer tipo de cor E são aquelas cores Mesmo que eu já falei Mesmo O amarelo O vermelho O azul E o branco Que o branco No caso seria Uma cor neutra Olha Outra placa De transferência Igual a da nossa base Vamos dar uma olhada Ah Parece que tem algo Preso no buffer De memória Sim Claro que eu sou humana Meu nome é Joe Como se chama? Violeta V10LT Ah Você está travando As placas de transferência Por que? A revolução? Não? Diga Acho que Violeta Deve estar com os parafusos Soltos Se é que me entende As primeiras sondas Que montamos A área em distância Encontraram um golpe Dos locais raros Na superfície Tivemos o pressentimento De que havia mais Sobre o solo Ah galera Uma outra coisa A mira do jogo Ela é automática Lá em cima Os controles da torre Vamos Mac Basta a gente Segurar o botão De mira Que ela automaticamente Ela vai nos inimigos E é só a gente Segurar o gatilho Mostra pra eles Vem 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 Vai Ford Quando Amandrade descobriu Eden Distante O chamaram de Novo Horizonte para a Humanidade Mas, para mim, era o lugar que afastaria minha filha Não me leve a mal, John Fiquei orgulhoso ao ver você competir para ser um membro da equipe Eden Distante E eu sabia Sua partida era em parte minha culpa Desde que você era pequena, nós só conversávamos sobre o espaço O quão incrível seria explorar outros mundos Você se parece tanto com sua mãe Valente, gentil, um pouco imprudente A terra era pequena demais para ela Acho que para você também Fico feliz que poderemos trabalhar juntos Apesar de estarmos distantes Para testar minha nova invenção A IA de núcleo Se conseguiu Hum, acho que o núcleo só não é suficiente Vamos precisar de mais para reiniciar a torre Humanos e a vida artificial Beleza, Gabriel Conforme eu já tinha falado, né A base do jogo vai ser em torno de você estar buscando núcleos E aqui pessoal Inicia o lance do esquema das cores Não trope-se, CEO Ah! Como é que é que é a arma de punição vermelha? Talvez ajude a colocar a porta. Ah! Como é que é que é a arma de punição vermelha? Talvez ajude a colocar a porta. Vá! Os caras estão mecanismas! Ah! D machu. Puxa! Pegu! Vá! 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 Opa! Ali está o núcleo. Só preciso destrancar o conector de núcleos. Agora preciso extrair o núcleo. É, ele salta do núcleo. Mas isso é bem tranquilo, cara. Eu achei que no início isso fosse um pouco complicado, mas não. É super tranquilo, super fácil. Não tem erro, não. Todos os sistemas em pé. A torre está funcionando. Vamos lá fora dar uma olhada. Certo. Pode me lembrar como elas funcionam? Bem, selecionar uma placa no mapa para ir até a sua localização. Achar mais placas para acessar mais lugares. Entendido. Vídeo! Entendido! Beleza, galera. Através desse nosso amiguinho, Violeta. É possível a gente estar depositando os nossos itens no estoque. E realizar a viagem rápida que ele mostrou, que ele acabou de falar para a gente. Violeta, eu tenho que ir. Mas para a gente realizar essas viagens rápidas, a gente precisa achar a tal das placas que ele disse que estão espalhadas pelo mapa. E através dessas placas também, a gente consegue estar vazando alteração dos nossos núcleobots. Aqui está o mapa. Como esse load é inicial, não tem nada marcado no mapa, né? Então, assim, é por isso que o mapa está vazio. E aí Víaca, eu fermo, Tikutta. Uma travaillação do eu dos núcleos. Olha, Mac. A tempestade revirou um bom tanto de areia. Que estranho. Recebi um aviso de um antigo sinal de emergência do outro lado do portão. A tempestade estava bloqueando o sinal. Vamos, Mac. Melhor conferirmos. Todos de seu corpo devem morrer. Este setor está cheio de nucleobots traidores, Mac. Antes de avançarmos, devíamos voltar à nossa base para eu fazer umas peças melhores para você. Galera, essas aí são, no caso, as placas que ele formou para a gente. Todas as fases vão ser o mesmo esquema. O jogo vai sugerir para a gente um nível para a gente estar, para a gente estar passando essa fase, que não é obrigatório, né? E a quantidade de núcleo, que já, no caso, é obrigatório para a gente estar acessando aquela fase. E uma coisa que é muito chata, que a grande maioria de núcleo que a gente pode encontrar, é nas pasmosas masmorra. Na masmorra, nós temos três objetivos para a gente estar concluindo. Um é passar ela nesse tempo que aparece em cima, que eu vou ser sincero para vocês, eu acho esse tempo muito insano, muito pouco para você estar passando. A segunda delas é você achar uma espécie de uma chave amarela, que é como se fosse um bichinho que fica flutuando, ele está em algum local do jogo, né? E esse é um pouco mais tranquilo da gente localizar, pelo menos eu achei um pouco mais tranquilo. E a terceira são encontrar oito interruptores que são escondidos na fase. Então, assim, cara, é praticamente impossível você realizar os três objetivos de primeira em uma fase que você nem conhece. E elas não são fáceis, né? Aqui eu estou caindo aqui porque eu estou indo de qualquer jeito, correndo, né? Mas se você ir com calma, dá para você passar numa boa. Só que passar numa boa e ir com calma e concluir os três objetivos, cara, é praticamente impossível. Então, ou seja, sabe o que vai acontecer com isso? Nós seremos obrigados a estar repetindo essas masmorras várias e várias vezes até concluir os objetivos tudo para a gente conseguir pegar todos os núcleos que ela oferece para a gente. Que, no caso, eu acredito que sejam três núcleos que cada masmorra dá para a gente, né? Ela vai aparecer para a gente e até mais baú, né? Tem, acho que dois baú, se eu não me engano, vão estar com diagramas, né? E três baú estarão com os núcleos. Então, assim, cara, isso me desanimou bastante, cara, porque... Cara, é muito ruim você ficar tendo que repetir uma fase várias e várias vezes. Isso é muito chato. Desanima bastante. Pelo menos eu fico muito desanimado. Está vendo a chave aqui, como é que é bem tranquilo de achar essa chave amarela? Ela é de boa, porque ela fica rodando, flutuando, e como ela tem essa cor amarela, né? Fica fácil de localizar ela no cenário. Galera, nesse pedaço aqui que eu estou, que eu estou, eu estou bem longe do final e o meu tempo já foi embora. Só mostrar um pouco para vocês, para vocês terem uma noção do nível de dificuldade dessa masmorra. Galera, para encontrar os interruptores, ajuda bastante se você ficar apertando a mira no decorrer da fase. Porque aí ela automaticamente, se tiver algum interruptor por perto, ela automaticamente vai nele. Isso ajuda bastante. Cara, tem que ter muita paciência para você estar passando essa masmorra. Muita paciência. Eu não sei. Eu não sei. E aí Está aí, nós conseguimos trancar duas portas, porque eu consegui atingir os dois objetivos Que era de encontrar a chave e... E os oito interruptores, né? Essa porta no meio, ela só vai abrir se você atingir os três objetivos E galera, só uma pequena correção Eu falei três núcleos, na verdade são quatro núcleos Que cada masmorra dessa dá Na verdade, não cada masmorra Eu acho que, se não me engano, acho que tem algumas masmorras que são menos núcleos Mas essa aqui no caso, por exemplo Ela... Ela dá pra gente quatro núcleos O que temos aqui? Então, um dos objetivos que nós conseguimos atingir Ele deu pra gente uma caixa onde nós abrimos E tinha duas peças Do... Do diagrama Que no caso são quatro, né? E... Uma das... A outra caixa com as outras duas peças Ela está fechada, pra gente ter... Adquirir ela, a gente precisa passar também no tempo A fase Na verdade, você tem que repetir a fase Simplesmente você pode ignorar os outros dois objetivos E simplesmente passar a fase no tempo Mas é... Isso não deixa de você ter que estar repetindo a fase Né? E é... Isso é muito desagradável E é... Isso é muito desagradável Dessa série, né? Pelo... O maior motivo de todos Que influenciou nisso Foi aquele bug lá que eu mostrei pra vocês Que no final do jogo O jogo simplesmente Deu pau e assim que a gente Aciona a arma, né? E... O jogo simplesmente dá uma queda Muito brusca de frame Né? O frame cai... Cai... Cai bastante o frame E... Nossa, cara Isso é muito ruim No... O jogo fica... Injogável Né? E... E esses lances também De coletar os núcleos, cara De passar pelas masmorras Cara, é muito chato É muito chato Né? E isso aí, galera Foi uma... Umas... Algumas coisas que... Muitos e muitos reclamaram Não... Não é uma coisa que foi simplesmente Eu... Eu estou reclamando, não Muita gente reclamou disso no jogo, né? E... Eu falo com vocês assim Esse jogo Se tirar esses pequenos efeitos Esse jogo é maravilhoso A história é muito boa, né? E eu espero que a empresa lance Um segundo record Né? E... Cara... Vai ser muito foda, cara Se eles lançarem o segundo record E corrigirem esses problemas Cara, o jogo vai ficar muito massa, cara Eu tenho certeza que a galera toda Vai adorar o jogo Bem Mas é isso aí, galera Essa aí era a minha opinião E motivo pelo qual eu resolvi Não tá criando um gameplay Desse jogo, né? Que... Assim, é princípio Eu adorei o jogo Tava maravilhoso o jogo Tava muito feliz Jogando o jogo Então eu pensei E infelizmente Aconteceu essas coisas Né? Mas é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui então Um grande abraço Até a próxima Fui Te amo, garota Batista 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 show so Tora